Música Assim ó, ó o dress Da hora sua festimenta, mas a ideia é reta Eu sou anti pra você, só vai sobrar a sua queda Então por isso eu falo nesse instante Se é alto pra caralho, vai cair, você tá distante Então se liga só ao ataque na sua frente Porque o anti cola pra ser mais coerente Enquanto isso, ideia de raciocínio Esse eu aniquilo, esse falta raciocínio Então demorou meu chapa, chego no ataque Acabo com você e digo não vai ter debate Aí meu chapa, agora eu vou fazer um improvisado Tá de corra, é terrorista, mas vai ser decapitado Aí jornal, chego na voz Acabando com você, mostrando como eu sou feroz Feroz tipo savana, eu tô tipo leão Você tá tipo zebra, então corre meu irmão Cala a boca mano, eu vou ter que falar Tá tipo leão, domestiquinho No Madagascar Eu tô ligado mano, fica quieto Você tá ligado mano, que hoje Sou mais avançado que os netos Pra você entender que eu já te espanco Não é que eu sou zerba, chave, chave, chave Clássico, preto e branco É isso que acontece, então fica quieto Meu rapaz, pra ganhar Treino e muito mais Atacou o cara pra caralho Meu puta, essa porra me consome Dois anos de rap, nem aprendeu a segurar o microfone Como que cê vai além? Acho que criatividade na rima e postura de MC Cê nem tem Não demorou, aqui é Madagascar Vou te dar um soco que cê vai até a matar Engasgar, cê tá ligado Meu chapa, que eu volto aqui Mostrando um verso improvisado Que eu sigo com o freak Eu não sei segurar o mic, disse o vacilão Você rimando também não sabe segurar emoção Então cê fica dentro Olha só meu bem Cê sabe que já não passa por cima Tipo o trem Eu não entendi o ante Não manda recado Segura a emoção O que, cuzão? Respondeu, ficou emocionado Aí se liga só Bagulho na sua cara Não é clichê Igual suas rimas Manda rima rara Então demorou, meu chapa Cê tá na bolha Cê não segurar emoção Então cê tá com a emoção solta Não entendi Então volta aqui no frio Mostrando Moleque é foda E aí vou te destruir A emoção tá solta Disse o garoto Mas ele só rima bosta Tá com o intestino solto Aí é complicado Olha só pivete Acabei com os dois MC que falam Que eu sou de internet